Oi gente, é nós aqui de novo, mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer tinta usando tapioca. Para tanto, foi necessário previamente preparar um mingau de tapioca, grude. Tapioca também pode ser chamado de fércula de mandioca, milho de mandioca. Isso aqui pode ser feito também com farinha branca, peneirada. Então foi colocado aproximadamente 200 ml de água e 3 colheres de tapioca. Tapioca comum mesmo. Colocado ao fogo e mexido do início ao fim até atingir essa consistência. Então a consistência pode ser um pouco menos viscoso ou mais viscoso que isso, não tem problema. Depois disso pronto, vamos colocar aqui um pouco do mingau de tapioca nesse recipiente. Depois disso é só colorir, é só atingir com pigmento. Nós estamos usando aqui esse pigmento que é a base de água, ele é bem concentrado, também é barato. E ele dá um ótimo efeito, um ótimo resultado. Então vamos colocar aqui o pigmento, você coloca o tanto que você quiser. Se quiser uma tinta forte, coloque muito pigmento. Se quiser uma tinta menos forte, coloque menos pigmento. Depois disso é só mexer. Mexer até ficar homogêneo. Depois que homogeneizou, pronto, a sua tinta está pronta para ser usada. Tem aqui um trabalho feito com essa tinta, usamos superfície papel. Eu ainda não testei nas outras superfícies, mas o papel pega muito bem. É uma ótima alternativa para se trabalhar, fazer trabalho com papel de forma barata, produzido em casa, também com baixa toxicidade. E agora nós vamos só testar a durabilidade dessa tinta, a resistência dela a alguns fatores climáticos, fazer um artigo e encaminhar para o Encontro Nacional de Tecnologia e Química. E brevemente nós estaremos aqui de volta com outros vídeos relacionados à arte, ao nosso trabalho. que além de química aqui também tem muita arte, isso aqui é só um dos nossos trabalhos, nós vamos mostrar outros. Então faça a sua tinta, produza a sua tinta, é barato e é bom para se pintar em papel. Ela já intermeabiliza o papel, dá um certo brilho, tem um ótimo acabamento. E acima de tudo, nada melhor do que você fazer e também ser algo barato.